A UFSM Campos Palmeiras das Missões passará pelo processo de consulta à comunidade acadêmica para indicação aos cargos de diretor e vice-diretor da instituição para os próximos quatro anos. Podem votar docentes, discentes e técnico-administrativos em educação. A consulta será realizada através do Sistema de Votação Online da UFSM com início às 8h30 do dia 30 de novembro e finalização às 17h do dia 1º de dezembro. A divulgação do resultado oficial sairá dia 7 de dezembro.